Eu tô falando aqui da Angel Island, aqui na Bahia de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. E eu vou falar pra você como é que você pode ser um profissional mais empreendedor. Meu nome é Roberto Pantoggi e você tá assistindo a Empreendedor de Sucesso. Eu vou te dar quatro dicas como é que você pode ter mais resultado trabalhando, pode crescer na carreira, né? Realmente fazer diferença no mercado de trabalho. Vamos lá, a dica número um é que você seja mais proativo, né? As empresas não querem mais saber de profissionais comuns, aqueles que seguem tarefas, seguem regras, aqueles que fazem sempre a mesma coisa que foi pedido. Não, as empresas querem pessoas que façam a diferença, né? Que realmente vistam a camisa da empresa, sejam proativos, sejam empreendedores. Então a primeira coisa pra você fazer diferença no mercado de trabalho é que você seja proativo, que você não faça o que todo mundo faz, que você na verdade faça acontecer. Faça diferente, se destaque na sua empresa. Vamos lá, dica número dois, que você seja mais independente. O que significa isso? Significa que você não deve pedir autorização pra fazer alguma coisa. Você deve ir lá e fazer, né? Fazer qualquer coisa que vai aumentar os resultados financeiros da empresa, que vai fazer a empresa cada vez ganhar mais. Você não precisa pedir isso pro seu chefe, pedir isso pro dono da empresa. Você deve ir lá e fazer, você deve ser independente, né? Tudo aquilo que é bom pra empresa, você deve fazer. Não tô pedindo pra você ser independente pra fazer aquilo que vai prejudicar alguém ou prejudicar a empresa, mas aquilo que vai trazer mais resultado. Então se você viu que aquilo ali que você tá pensando vai dar resultado, vai lá e faz. Seja independente. Vamos lá, dica número três. Seja resiliente. Você tem que se adaptar a qualquer situação. Você tem que saber como conviver com as pessoas do mercado de trabalho, como conviver com seus colegas, com seus chefes. Você não deve brigar, arrumar confusão. Tem que lembrar que a culpa sempre é sua. Você tem que resolver os problemas. Você tem que ser uma pessoa resiliente, que se adapte a qualquer situação. Então se a empresa tá em crise, né? Você tem que aprender a se adaptar a isso pra poder gerar mais renda, trazer mais resultado. Então seja resiliente, se adapte a qualquer situação. E a última dica, né? É que você jamais culpe as outras pessoas. Lembre que a culpa é sempre sua. Você é a única pessoa que pode mudar. Ninguém vai mudar a sua volta. A única pessoa que pode mudar é você. Não culpe o seu chefe. Não culpe a empresa. Não culpe o cliente. Muita gente fala, ah, os clientes estão muito difíceis de conseguir. Ah, o meu chefe é muito chato. Gente, isso não faz a menor diferença. A culpa é sempre sua. Só você mudando, sendo resiliente, se adaptando, né? Realmente isso não pode culpar ninguém. Você tem que fazer acontecer. Só você pode mudar. Só você pode realmente se adaptar à situação. Fazer acontecer e ser proativo. Eu te garanto que essas quatro dicas vão te ajudar muito a trazer muito mais resultado pra você crescer na carreira e chegar onde você sempre quis. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não vamos esquecer de curtir, compartilhar, deixar um comentário, fazer a sua inscrição e conhecer o curso, né? O curso que é Profissional Coach Empreendedor. Sobre essas dicas que eu tô falando agora. Você aproveita e entra no site www.sucesso.com com três S's pra você ter acesso a vários cursos pra empreendedores. Tenho certeza que você vai gostar muito. Até mais!